Aqui a gente vai pegar esse aqui para ganhar dinheiro Vamos melhorar esse aqui também Pode dar insta Perfumaria, água rosada é usada para criar fragrâncias que são especialmente populares entre a nobreza Vá para ganhar dinheiro 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 Eu preciso de uma escada De maravilha e de poder Basta caprinos, raquíticos e vacas com uberes atrofiados Renda gerada mais 100 e crescimento mais 25 Vá para ganhar dinheiro As pessoas do Árabe, para mim Tremble antes da minha força Quem deseja ver as maravilhas do Jinn? Grande Vizir do Árabe Grande Vizir do Árabe Dois turnos, hein galera Dois turnos do Jafar para poder sair Eu já tenho duas Bombarda Eu vou ficar com três, vamos ver se vai prestar Se fica com três prestar a gente deixa três Se não, eu tenho que pôr uma artilha depois Você está antes do Sultano De boa Começamos novamente Começamos novamente Começamos novamente Amém. Amém. E obviamente eu falo isso com propriedade, né, porque mais de 5 mil horas aí em todos os jogos combinados, velho. Seis dias úteis? Rapidinho, pô. Daqui a pouco tá aí. Mestre das Feras. Uma cacofonia de rugidos e gritos ferais está em volta da caravana. Um mestre das feras, Delfos Negros, se aproxima. Pelo olhar das suas feras, ele recentemente retornou de uma expedição até Norska e impõe um certo perigo. Seu grupo de caçadores é visto trajado com a veste dos Norscanos e critérios de roupas de Tundra. Com um cansado suspiro de Druk, ele oferece a caravana com uma das suas criaturas entre qualquer de alguns escravos. Embora nós importamos pouco com o pedido dos Elfos Negros, tal fera pode ser útil contra ameaças futuras. Pô cara, um mamutinho é bom, hein. Eu vou aceitar. Uma olhada de novo. Pô cara, um mestre. Um mestre e mestre. Um mestre. As ameaças de alheias, Aravize você. Você está antes do sultana. Um mestre como eu posso. Um mestre e espírito. Um mestre. Devolvido para a Árabe Tanto certeza que o sol se levanta Como é que minha caravana está viva ainda, pra ser sincero? O que é que você quer? Esse cara é pra gostar de mim Eles estão quase querendo virar meu vassal? Eles só tem essa cidade aqui, estão fraquíssimos Deve ter nem exército Summoner de Jinn O que é que esse cara quer pra você? People do Arabia to me No extremo do Arabia Está acabando o meu estoque de escravos aí. Devolvido ao Árabe. Vou fazer uma reposição aí. Vai esperar por homem para comprar a delícia de homensfera? Você gosta mais de homensfera para jogar? Grande vizierro do Árabe. Você pegou uma época boa para jogar de homensfera, porque antes era um saco. As unidades são muito legais, mas era um saco de jogar. Ah, esse aqui não buffa meus camelos que eu preciso, né? Maldição dos Jins, cura divina. Vermarece sem cura. Nossa, eu posso invocar rata com esse negócio aqui. Então tá, né? Libere um Jins de serpente. Essa aqui é a habilidade do Sotec lá, velho. Invoque um Ifrid de fogo. 15 mil e preciso de olaria. Enfim, a olaria mais perto é aqui, velho. Não tem como. Não tem como ser tão longe da olaria, velho. Nossa, se só estiver lá eu estou ferrado, cara. Lembra que tinha na Bretonha, se não me engano. Enfim. Meu rank vindo em você jogar. Anões do caos. Eu fico da floresta. Homensfera. E anões... Tá, eu acho um absurdo os anões estarem em quarto, mas tudo bem. Pelo menos estão no top 5. Mas o Taurox é massa, meu velho. O bicho é uma maquina. O bicho é uma maquina. Como eu estou desempregado e tenho tempo de jogar? É. De fato. O desemprego vem com esse benefício aí, velho. Espero que você esteja, pelo menos, ganhando aí um seguro desemprego para poder jogar sem limpeza na consciência. Daqui a pouco você já joga alguma coisa, mano. Eu vi o Age of Mythology, mas não achei que mudou muita coisa não, comparado com o anterior. Eu só vi que a dublagem está pior. O Arcanso parece um adolescente falando. Não vi se tem dublagem PTBE, mas a dublagem é em inglês. Você que saiu... Ah, mas se você saiu, você tem esses motivos também, né? Tem que levar esse encontro. Se você não está bem psicologicamente ficando no lugar, não está agregando nada na sua carreira, talvez, não sei. o motivo. Então tem que sair, né? É o melhor, velho. Nossa, o barco do cara que dá, velho. Um barco arrastando um iceberg, velho. Que isso, velho. Então, eu vejo assim também. É, de novo, é o segundo jogo da Age of Mythology que você paga 200 pontos para ficar bonito. Porque teve aquele extended edition também. Que é a mesma coisa para mim, não mudou nada. Só ficou mais bonitinho. Aqui tem tesouro. Um tesouro é bom, hein? Não é segredo que os mares do sul são casas de muitas cavernas e ilhas onde os piratas de Sartosa gostam de esconder esse tesouro. Acontece que você encontrou uma templação de piratas escavando em volta de uma costa não muito longe de você. Voltar contra eles não devem ser parte da sua rota, mas você deve conseguir pegar seja lá o que eles estão procurando. Vamos lutar e roubar o mapa. Consume daqui. Seguretizou, Jafar está pronto. Eu encontro isso, exceto. Cara, se eu machucar meu exército vou demorar ainda mais para avançar com o Jafar. Então eu vou... Ah, vou pegar o tesouro, fotos. Não consigo resistir. Ah, nem machucou muito. É de boa. Quantos? Após ouvir as canções etéreas que ecoavam na camisa do mar, você mandou sua tripulação desembarcar em uma ilhota misteriosa. Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros, um bando de piratas vampiros surge do meio do nada para ele aplicar uma emboscada. O cantarular das Irenas Malditas era uma óbvia armadilha. Após derrotar os busteiros mortos-vivos que as controlavam, você pelhou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Tesouro de mais cinco mil, um bando de experiência de mil e quinhentos para o sr. Jafar. Comandante de Jyns. Comandante de Jyns. Comandante de Jyns. Comandante de Jyns. haltou, Jr. Vou rebotear depois de noite. Está Eu não estou tão curtinho agora né, foda da correria com o neném e tudo, mas quer coisa, quem sabe. Eu não sou tão jovem mais. Você está antes do sultan. Você está antes do meu poder. Para mim. O seu nome será perdido dos recordes. Nossa, a armadura é tão cara e faz tão pouca coisa. Pata do macaco de bronze, armadura mais 50 por exército. Meu amigo, o problema fica com vigor ofegante o tempo inteiro. Mas 50 de armadura é muita coisa. Vamos focar em fazer renda com esse dinheiro que veio no caixa. Só redes de gado maiores possuem terras amplas e instalações mais bem estruturadas para os animais que abrigam. Vamos lá. Vamos lá. Vai esse daí. Faltaria com montantes. Faltaria com mete sainte. Faltaria com ligua... Eu s 멈jei com McDerm博. Acertável! Você está em frente ao sultan Tanto certeza que o sol está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro desafiante aí, Jingo Dury. Primeiro desafiante. Primeiro desafiante. Um campo de batalha fresco. Parece que teve alguma grande batalha aqui perto. Vamos fazer tomar alguns dos remanescentes. Usar o equipamento deles para melhorar as suas tropas existentes. Cara, eu vou pegar aquilo. O melhor para nós. Vamos subir aí, pela costa. Vamos ver se a gente acha mais novos comércios para fazer. O Jafar, venha para cá. O Jafar, venha para cá. O Jafar, venha para cá. Você está perto do sultano. Senhor e mestre. Carmel. O Jafar, venha para cá. 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 Eu peguei essa level 5 Como é que você Jafar? Só hora de brilhar garoto A gente vai lutar porque senão ele não vai perder uma galera aqui E daqui para frente começa a conquista dos Reis do Sul Que bom que eu traço seus brinquedinhos aqui né Estrada de Lima de Tronito, estou tirando ali na frente Nós levamos como estona Para mim O Senhor Serpente Não haverá nada no meu tempo Mano e espécie serve Nós levamos morte como reis Nós levamos morte como reis Tem um canhão em cima? Tem um canhão em cima? Sim sultan Sim sultan Aparentemente tem Se você quiser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o sultan? E comandante Comandante dos Sands Se você quiser Lorde e Master Comandante dos Jeans Vem que está tudo de boa Unidas de unidade, Sultan Enda-los As meu Sultan Comandante Como o deserto Vem que será assim Vai ser assim Nós estamos como um pedaço Nós serve Servantes do Sultan Devotados Para Arabe Nós castemos a morte Como fogo Manos e espíritos Servem Para mim Para mim Para mim Para mim Eu vou Para Unidas de unidade, Sultan Como a sanda e a venta Como a sanda e a venta Força Para para mim Para mim Para mim Eu vou Manos e espíritos Servem Para um sultano As meu sultan comandos Lord And master Seventh-sevens of genes Descend upon you Man and beast Serve Serve There will be nothing left You will feel the sea is going to explode To me Commander of genes Seventh-sevens of genes descend upon you I go Man and beast serve For a sultan So forward To me warriors I go Forward I go As sure as the sun passes I go To battle To battle Warriors of the sun To me To me warriors To battle To battle As sure as the sun passes We stand as stone I go Mounted warriors To battle I go To battle I go To battle I go To battle I go To battle It shall be so. I go. Forward. I go. To me. Yes, yes, alright. There will be nothing. Devoted to Araby. Array. As my sultan commands. Yes, sultan. Fine. Like the desert wind. Lord and Master. Forward. Yes, yes, alright. Ranged units sultan. Devoted to Araby. The Serpent Lord. To me. I go. We serve. Give them no quarter. Devoted to Araby. To me, warriors. Wizard Supreme. Commander of Jinn. There will be nothing. Alright. ... Thank you. I am. If you are on the island. I will be able to take him. As my sultan commands Forward There will be nothing Ranged units, sultan Servants of the sultan We cast death as rain Suffer not the food to live To me, I go I go Commander, jeer There will be nothing left Ranged units, sultan For a sultan There will be nothing left Forward Man and beast, serve Devoted to army I go We serve Ranged units, sultan Yes, yes, all right We cast death as rain What does my sultan command? Ranged units, sultan For a sultan There will be nothing To me Forward Man and beast, serve We cast death as rain Devoted to army For the djinn We stand as stone We cast the enemy Before Cr Werk Another Sultan This is cool State Fire Your FBI Army 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 Tem uma árvore ajudando eles Mano e Beasts serve! Vem! Demônio! Vamos explodir o morte como preto! Vamos expar o morte como preto! Vamos expar o morte como preto! Para não recarcar o morte como preto! Forwent soldados! Forventos campeonatos! Ia eu. Vamos! Vamos expar o morte como preto! Mano e Beasts serve! Atenção da unidade, sultan, como o vento deserto, para mim, guerreiros, para o witho. Guerreiros das Sãs, nós servemos. Move, dogs. Sim, sultan, como o vento deserto. Continua, move, dogs. Por um sultan. Demônios das Sãs. Nós castamos morte como fogo. Senhor e mestre. Sim, sultan. Se quiser, move, dogs. There will be nothing left. Servants of the sultan. It shall be so. To me, devoted to Arabia. To me, warriors. We stand as stone. We serve as my sultan commands. We serve as my sultan. To me. Ranged units, sultan. It shall be so. As sure as the sun passes. If you will it. Yes, sultan. As my sultan commands. Forward. I go. Yes, sultan. For the djinn. Yes, sultan. We cast death as rain. What does my sultan command? Move, dogs. It shall be so. Yes, sultan. For a sultan. Warriors of the sands. We serve. Ranged units, sultan. Nós levamos as pedras para o djinn Glorioso Warriors das Sãs Servantes das Sultãs Nós levamos a morte como a rain Nós levamos as pedras Servantes das Sultãs Se você quiser Os sonhos consumam eles Para a batalha Servantes das Sãs Consumem Servantes das Sãs Servantes das Sãs Servantes das Sãs Comandante de Jir, encontre-se Rangue-se, Sultan! Força-se, soldados! Ataca! Sim, Sultan! Força-se, soldados! Encontre-se! Eu vou destruir eles Se eu não curtir minha cavalaria, os caras vão ficar com um braço Como meu sultan, comandante! Eu vou! Para mim! Força-se! Sim, Sultan! Eu vou! Força-se! Bom, o cartão é nosso Vamos que vamos Beleza! A gente vai explorar o cubaço para pegar essa reposição O destruidor de El Calabade, elefante de guerra Um gigante único E uma espécie de elefante O destruidor foi Domado pelo sultão de El Calabade Sendo expert em fortificações Dos El Calabidianos Construindo um pequeno castelo No topo da Fera Tem potencial O Serpente-Lord Pode colocar esse daqui Tira isso Dá para deixar esse daqui para recrutar teclapas sim, sem problema Penhores da Rua Manca Todos os antigos Artigos duvidosos acabam vindo para cá Contudo os clientes precisam de cuidado Apesar Gaturos à espreita Produção de multi-recursos aí Para a gente usar Que é ótimo para a gente fazer nossos itens Desses Desses aqui também Você pode colocar agora Aqui 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 Você aqui O ex-parece O ex-parece do árabe Você está em frente ao sultão Você está em frente ao sultão Você está em frente ao sultão Com certeza O sol O poder e a mágica O ex-parece do ex-parece do ex-parece do ex-parece do ex-parece O ex-parece do 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 ex-pare Comandante de Jins. O Manfred declarou guerra neles, o que é bom, a Senna tenta enfraquecer o Manfred, mas acho que ele vai morrer, o Manfred está com muito exército, é tic tac, se você tivesse declarado guerra no Manfred, o Manfred, antes eu tinha feito paz com você. O Manfred, antes eu tinha feito paz com você. . . . . O que foi? Barda de Camelo, o Camelo é uma poderosa criatura que pode carregar muito peso além de sua carga, aqueles que estão abaixo de sua armadura, são mortos assim que vistos. Armadura mais 15 para todos os dedos de Camelo basicamente. Carvalha concluída, ótimo. Continuar bufando agora os elefantes. Vamos avançando. Kill them all. The serpent lord. The serpent lord. Devoted to Arabe. To me. I go. Oh! Você está antes do sultan Tremble antes do meu poder Você está antes do sultan Aqui eu estou na coragem Esse cara está com 6 cidades que é um problema Tremble antes do céu Você está antes do sultan Sevento-sevento de dinos descendo em você Ataca! Sevento-sevento de dinos descendo em você O vento descerá-me Ataca! Você vai sentir a dor de escorpião Descer antes do S Descer dentro da terra A bênção Descer dentro da terra Ela não sai da cidade ? Entra vocês? Ela tem um espírito né Aqui está tudo Ok? Grande Capitão reportando. Seleza para Kurnos! Simplesmente impossível. Seleza para Kurnos! Apenas a ver se a gente tem que pegar esses caras aqui. É bom que a gente já venha o nosso Gênero aqui em combate. Dá para passar aqui inclusive? Eu não sei. Mas prova que ele vem dali. O dia das dúvidas... Vamos mudar para cá. Como é que é essa Jean aqui? Que é o Espírito do Deserto. A animação é de uma fada feiticeira. Visual. Bacaninha. Levemente sinistro também. Aqui os nomes do deserto. Os nomes rastregadores. Nosso Arqueiro aqui com um Antigrande. Que é bom poder roubar o Skarbrain se ele aparecesse. Os Dervishers. Vamos ver o que é Dervish. A tradução para ser sincero. A plantaria de clavas aí. Sempre muito armadura. Focado em dar dano. A gente plantaria. E a restante você já conhece. Para mim. Um dos membros. Tão preso. Como o meu sultan de excegir. Se tu quiser. Sim sultan. Como a rádio e a lua. Serviços do sultan. Sim sultan. Isso será assim. Na frente vereiros. Isso será assim. Eu vou acertar aqui de vocês, deixa eu ver E eles Como o meu sultan comandou Para mim, guerreiros Unidas-unitas sultan Nós servimos Man e beasts serve! Move, dogs! Para mim, como o sol passa Para mim, guerreiros Eu vou Atacar Servantes do sultan! Move, dogs! Forward, soldiers! Lord and master Mounted warriors There will be nothing left For the djinn Warriors of the sands We cast death as rain What does my sultan command? Give them no quarter Forward, soldiers! Forward, soldiers! There will be nothing left! As my sultan commands Mounted warriors We stand as stone We stand as stone If you will it! Forward, soldiers! Like sand and wind We serve! Move, dogs! Devoted to Arari Move, dogs! Like the desert wind Forward, soldiers! To me To me I go! Lord and master Lord Lord and master I go! 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 If you did it You did it But for all the people For me the boilingers As sure as the sun recens fresca The sun will swallow them Nós levamos a morte como raio. Nós levamos como estrelas. Devolvido para Araby. O que é meu sultan? Dê-los não um quarto. Senhor e mestre. Forbador. Para mim. Eu vou. Vamos! Nós servimos! Nós servimos! Man and Beast, servimos! Vamos! 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 Servantes do Sultan! Se você quiser, deslizem! Sim, Sultan! Muita magia! Vamos! O Sultana nos abandou! Não nos abandou! Não nos abandou! Para o Jinn! Vai ser assim! Vários dos Sons! Vámonos! 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 Para mim. Nós serve. Nós estamos como um pedaço. Senhor e mestre. Fora. Inja! 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 Vários das Sãs! Que como a sanda e a luta! Sim, Sultã! Enda-los! Se você quiser! Como o meu Sultã-los, eles estão como pedaço. Os Sãs vão se engordar. Para o Sultã-los! Noção! Não! Não! Vamos! Ta fora para fora, Luiz! Dê, nem acabou. Mounted Warriors! Sim, sultã, nós estamos como um stone. Para mim, os sultãs. Para mim, os sultãs. Para mim, os sultãs. Os sultãs, venha, sultãs, como meu sultã comandou. Os sultãs e os espíritos, venha! Para um sultã! Isso será assim. Nós levamos a morte como fogo, como sand e a água. Os sultãs, sultãs, não dê-los um quarto. O que o meu sultã comandou? Nós não desligamos. Tenha sua distância. Nós estamos como stone. Move, dogs! Vamos lá! 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 Amém. 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 Você vai sair do seu sentimento. Tem um elefante para ele também. Muito bom. Estoura de campanha curta completa. Comandante de djinns. Devoteado a Araby. Grande Vissiro de Araby. Libera lá essa carruagem aqui. Põe esse daqui. Senhor e Master. Eu já bufei essas tropas aqui. O que mais que eu vou bufar de você? Achei esse cara aqui. Pra pegar camelo depois. Apertei uma esfera aqui né. Não estou vendo nem o rebanho deles. Mas o pé do rebanho está nisso. Faz aqui o level 3. Eu já faço aquele marco ali depois. O que mais? Aqui. Vamos para onde que essa cara está dando agora? Vamos para o Palácio do Mago aqui. Es voice é meu amigo. Hmm. Foda aenaça. Apertei outro. Estão segurando-sclick? Apertei outro. Apertei outro. Agora sim estão aparecendo as opções boas aqui Olá Belacor Por enquanto a gente pode fazer amizades Por isso que eu mandei essa cena aqui pra cima Fazer novos amigos Eu disse que você queria falar Vamos mexer todo mundo né? Então bora Mas já, você quer paz? A gente tem que começar Música Música Amém. Eu não configurei até agora essa campanha, né? Ações neutras, ando rápido, aliadas também. Isso demora muito. Se inscreva-se no canal. Não apareceu ninguém aqui até então né Argaris não está incluso né Então para ver isso Enda a existência infantil Kill them all Caçador de piratas, criminosos não podem ser tolerados seja na terra ou seja no mar Conquistou vitória sobre costas dos vampiros várias vezes Liderança mais 5 a lutar contra costas dos vampiros por exército E atacar corpo a corpo mais 5 a lutar no mar por exército Wizard Supreme de Arame O Serpente Lord Vamos colocar aqui Vou botar a guarda do palácio O Serpente Lord Vou atacar o colossal para você Você vai para cá O Senhor Você vai para cá Você vai para lá mesmo Grande Vfireiro do Árabe Devolvido à Árabe A cidade mais importante para eles é o dos Ladeiros da Morte Para mim O exército do Malagor lhe apareceu Assim seguro que o sol arreste Eu não sou tão jovem mais Fortaleza voadora de Fosrik Seja lá quem for Fosrik Eu não faço ideia Normalmente eu não leio esse negócio Mas eu vou ler só porque eu fiquei curioso agora Não é muito conhecido Sobre o criador de Fosrik Ele viveu aqui muito tempo antes das escolas de magia Serem estabelecidas Ainda assim Poucos registros históricos sobreviventes Vocês concordam que ele era um poderoso portador de magia arcana No final do seu último Arquimântico No seu último magia arquimântica Ele libertou toda a sua fortaleza do chão Do qual foi conhecida como a fortaleza voadora de Fosrik Envolta por artifícios mágicos Perdidos Espera aí Estou confuso A cercada de artifícios mágicos Há muito tempo Perdida pelos estudiosos De magia arcana Imperadores e reis Pelo mundo afora A fortaleza voadora Não sei o que está fashionista Porque é Fortress Mas enfim É uma visão a ser contemplada Um castelo tão grande quanto qualquer outro Nos oito espirais Através dos ventos de magia Ele está nos céus Quase Pelo último Espera aí Ele tem ficado Pelo céus Pelo último milênio Mas a magia de Fosrik Está chegando ao fim A fortaleza voadora Ela tem tudo Mas está parada Circulando nos céus Algum lugar Nas terras do sul Alguma coisa por aí Mais amiguinhas aqui Eu disse que você quer falar É sempre engraçado Ver os caras mais querendo paz Quer paz? Vai para a igreja Não é paz Você está antes do sultan Não é paz Não é paz Não é paz Você está antes do sultan Cada turno que esse vampiro passe é um inimigo Eu fico preocupado Porque o próximo provavelmente serei eu Tem esses lagartas aqui Mas estão parados O que é isso? A CIDADE NO BRASIL o e05 do ira refugee 0 resistência pra mim aqui a essa aqui pelo Minerva ele precisa cobrir Tem 3 ainda? Por enquanto não tem mais um problema não Ou eu vou cortar você? Comandante de Jhin Senhor e mestre Eu vou Para frente Eu vou Você está antes do Sultana Grande Vizir do Arabe Eu preciso de um escorte Quem deseja ver os maravilhosos de Jhin? Você está antes do Sultana Você está antes do Sultana? Eu vou Para frente do Sultana Souso Sultana Um Tá, Atacaj Fiquei 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 Bazar de escravos 100 dinários 200 dinários Lembre-se rapazes Esse aqui é bem feito e jovem Em seus anos O que é isso? Vendido Controle no menos 6 Escravos utilizados em construção de menos 15% da província local Incluso de mandatos Com 5% da província local Depois eu vou liberar a splitfight Depois eu vou fazer essa aqui em cima também Que depois daqui eu vou ter que ir para a baritona Vou fazer essa arma aqui Gorgon Glare Dá para fazer também Invoco uma ideia de crias do caos Cadê de invocar o Ifrit O que é isso daqui? Falta sal 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 Nos ermos aqui Vamos ter que atacar ela de novo Não que eu já não fosse atacar mais Né? O que é isso daqui? Falta sal 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 Como se acima O que é isso daqui? Falta sal O que é isso daqui? Falta sal O que é isso daqui? Falta sal Ele escreveu o que ele está? O Senhor do Senhor! Machinas e e sorceria! Ele escreveu o que ele está? Ele escreveu o que ele está? Fale, então. Eu acho que isso é aceitável. Fale, 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 fale! Você está antes do sultan. Senhor e mestre. Para mim. Escurso e poder. Devolados ao árabe. Contenders ao rarmos. Sains, fiores, 7-7 das genes descende upon você. Com as sãos. Agora, apenas cor. Senhor! Tremble antes do meu poder! Eu vou! Para mim, para mim! Como o sol se arreste, eu vou destruir eles! Fure! Essa bandeira aqui... Vamos ver para você... Vamos lá ver o que dá para fazer. Não tem muita tropa igual a outra batalha, Mas ainda assim, eu vou possuir de corne e vai dar um trabalhinho. Cinco minutos para chegar. Fornecedores! Nós castamos a morte como fogo! Nós estamos como estourados! Serviços do sultan! Fornecedores dos sonhos! Fornecedores dos sonhos! envoledores dos sonhos... Esta é a mágicaÍr... Para ir para o suficiente, o pessoal! Lodecedores dos sonhos... Man and Beast serve! Sim, sultan! Sim, sultan! Warriors of the Sands, as my sultan commands! Move, dogs! Mounted Warriors! If you will it! Move, dogs! Move, dogs! Yes, sultan! Men of Arabi! Novo! 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 A CIDADE NO BRASIL A luz da Sultana tem abandonado a gente A luz da Sanz, montados, estamos como estados O que meu Sultana comenta? Move, dogs! Devotados a árabe, forward I go, se você quiser We serve Ranged units, Sultana Servantes do Sultana Move, dogs! There will be nothing left Warriors of the Sanz Lord and Master I go, forward It shall be so I go To me We stand as stone Yes, Sultana He must have drawn I feel like the King He was using my own производ Like the angel Vem, você fãs! Atenção de um grupo, Sultan. Fale-se. Nós nos derrubamos morte como fogo. Surve-se! O Sultãs nos abandonaram E os espíritos serve Os sãs vão se descer O que é que ele surgiu agora? Está de muita magia, silenciado? Para mim! Para mim, Claudius! Eu boto agora? Para mim, Claudius! Para mim! O que é que ele surgiu sobre isso aí? Ah, o cara na, provavelmente Pode se mexer... Coleira de bons não me cansa sangrenta A espécie pesada do que as tuções mantidas E a coleira de corna de Karanaki é encantada com rancor e abjuração Imunizando o Amastin com defeitos arias vívolas Para mim, eu vou! Sempre antes da minha força! Como o meu sultano comandou! Guerreiros das sãs! Sim, sultano! Vai ser assim! Como o deserto! Pobreiros das sãs! João! Por favoritos! A agricultura das sãs. Então! Aparatado, cê vai ser mais bom! Pai, o virgulho! Fogo e areia, tudo junto, vambora Fogo e arraigada Sultana, mova, dogs Para o Djinn Eu vou levar isso, o que rápido que posso Para mim, warriors Para mim Para mim, eu tenho Eu tenho O que rápido é o sábado Para mim, warriors Forvá Devoted Para a Aragir Os sãos vão Vá-los Nós serve Vá-los Servantes do sultan Forvá-los Forvá-los Vá-los E asociu Vá-los 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 O que é isso? O que é isso? Conquer O que é isso? 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 A câmera mexeu sozinha do nada? O que é isso? O que é isso, cara? Hannibal, o flagelo... peraí Flagelo está aliando Vai acabar tudo, mas é isso aí Já que você é um dos escravos, você vai para o exército do... Chegue dos CTs Que caso alguma coisa pareja se mexe... Maravilha O que caso eu remember? Feita a outra coisa Mais uma coisa que eu consigo fazer Eu vou demorar Como uma coisa que eu tenho que dar? Não me lembro É num.. Porque eu não consigo ver Obrigado. 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 Evitar os Crossbow. É bom pegar eles. Como é que é? Breeds. Esqueci a tradução de Breeds. Não é Prolly. Linhada? Acho que é ninhada. Linhada pura, é uma coisa de raça pura, de espécie animal Através de uma seleção de linhada Nós conseguimos fazer os elefantes serem rivais até dos mamutos norscanos Ataque e defesa corpo a corpo mais 5 para os elefantes e elefantes de guerra E nível de recrutamento mais 3 para os elefantes e elefantes de guerra E agora, deixa eu ver Vamos falar os corsários Acho que pesquisa interessante Vamos falar os caras do deserto lá Comandante de Jhin Eu encontro isso, acessível Sim, sim, tudo bem Tem, sim, tudo bem com os santos você está antes do sultana não se engança não se engança você está antes do sultana 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 vindo de um sangue no olho literalmente de espírito e de maíz de espírito e espírito de espírito de espírito e espírito de espírito e espírito Summoner of Djinn You stand before the sultan As sure as the sun rises You stand before the sultan Lord and Master Devoted to Araby Captain of the glade guard, we will reach it in time Oh, the sultan. If I can do the sultan . As for level 2. There is no miracle. Tem alguma coisa ali ou não? Tem alguma coisa que tem guarnição já Passar esse turn aqui, trocar o game O KD Warhammer já está bom e está todo mundo dormindo Por causa do frio Vou botar uma coisa mais animada E aí Amém. 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 Vamos salvar essa beleza aqui.